Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Darkest Dungeon E nesta sexta-feira nós vamos fazer a mesma coisa com o mesmo grupo, porém uma masmorra diferente Não que eles sejam alguma coisa, mas eles são os mais fracos do momento, né? Então vamos jogar com ele, vamos comprar aqui, bababababababa, mais aqui, bedi, bababababababa Aqui, beleza, tá tudo completo, bora que vamos, que vamos, que bora Esses cavernas de salto-essou-se se juntam com os malditos pelagios Eles devem estar fora Vamos lá Ah, pra cá primeiro Nossa, essa aqui, pera aí Eu acho que não vou conseguir chegar do outro lado Uh, valeu Olha Foi longe até, bicho Tá, eu acho que não vou conseguir chegar pra onde eu cheguei Então vamos lá Batalha de sala com o objeto Ahn Beleza Oh, oh, oh Ainda bem que é uma coisa de boa Ah, vamos ler Ah, sou a própria vingança Todos os cultistas sentirão a minha massa Bandidos temerão meu grito Estou cercado, é verdade Estou faminto e meio louco Mas enquanto houver vida em meu corpo Prosseguirei Causarei agonia terrível naqueles que querem saquear minha morada Eles estão chegando Eu apago a minha tocha Eu não tenho medo da escuridão Esta é a minha casa E eu condeno aqueles que não foram convidados É isso aí, pessoal Então beleza Mas vamos seguir aqui Tá vendo aí, ó A pessoa no papel tava meio louca Acaba fazendo besteira Tá vendo Não pode ser assim hoje Tá, tem que matar esse fela da puta aqui Ah Atordoamento Eu posso puxar com o mercenário e matar ele Ou eu posso dar poison Viu? 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 Ele vai atacar Hum 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 Esse porque ele não tem proteção, tá? Tá, mata ele A deformação está rompida Mantenha a ofensão Ah, é verdade, né? Ah, não, mas Ah, ele chegou Eu nem lembro se ele chegou a usar a estrela O que é? O que é? O que é? O que é? Agora Esse aqui já vai morrer na próxima Esse aqui ainda não Então eu tento dar um dano Ah, vou buscar isso Olha só Vê se eu chegar primeiro eu mato ele Ah, morreu É ótimo Esse aqui por enquanto não vai morrer Não vai morrer Eu poderia riscar com o poison dá dano nele Mas eu tenho quase certeza que o poison ia tirar no máximo 2 mil Como o Fiend flambeu, o Fiend é fraco, vai usar o Octocestus daqui a pouco. Eu esqueço que a Tocha que ela usa, né? A outra magia que ela usa, além da dano, ela também ilumina e da Stun. Que no caso é essa aqui, né? Não é o Stun muito alto, né? Mas de qualquer maneira é melhor que nada. Apenas essa vantagem, dê-los não um quarto. Apenas essa vantagem. Apenas essa vantagem. Apenas essa vantagem. Eu não quero que eles fiquem surpresos. É muito ruim, eles atacam duas vezes, é horrível. Apenas essa vantagem. Bem... Uma g Prof redemption. Como nós vamos fazer só para quem é ska pra vir. An abaixo e cobrou. Vamos lá. Asguinte e graça. Vestal, cura-los! Vestal, cura-los! Continua na minha união, Senhor! Destrua-los todos! Vestal, cura-los! A morte lentamente, inesperada, inesperada! Opa! Deixa eu ver! Ah, esse aqui é bom, porque ele cura HP e cura estresse, então eu vou usar com ele! Mas, ixi! Eu tinha esquecido de ver qual é o item! É esse aqui! Então vamos lá! É, não curou estresse! Opa! Calma aí, filho! Caramba! 115, cara! Desarmamento! Porra! Tá! Sala de batalha com tesouro! Antes de entrar, a gente ilumina um pouquinho aqui! E vamos que vamos! E vamos que bora que bora que vamos! Vamos de novo! Ah, cara! Esses caras são muito chatos, velho! Tá! Vamos lá! Poison de novo! Já dá 5 de dano! Você aqui, meu apico! Você aqui, meu apico! Fica atordoado ali de boa! Mercenário! Traga ele pra cá! E você, acabe o que eles começaram! Confidência surge quando o inimigo cumpre! Beleza! Olha! Tá atordoado! Daqui a pouco vai levar mais 4 de dano pra poison! E já vai morrer! Sem eu precisar tocar nele! Filhão! Pode proteger a vontade! Ele vai morrer de qualquer jeito! Eu não preciso fazer nada! Tá! Hummm... Aqui! Porque ele é mais chatinho, né? De matar! Agora você aqui, ô filho! Agora você vem aqui e... Tom! Uh! Boa, hein! Tá tirando os críticos aí, meu amigo! Ele vai morrer? Não, ele vai morrer ainda! Na próxima ele já morre! Eu esqueço de curar com a Vestal! Tô só atacando! Ah, agora ele morre! Isso, agora ele morre! Isso, agora ele morre! O outro ali também vai morrer! Eu só preciso atacar aí! Eu só preciso atacar! Tô gostando de citar! Eu só preciso atacar! E agora ele morre! Aí é! Então beleza! Beleza! Vou colocar aqui a Esquerida Donquinha! Triumphant. Friado precipita! Um desligado! Ah! Boa! Bom de boa aqui, meu! O negócio aqui! A... Ahm... Eu tinha essa aqui? Tá, reconhecimento. Bom, eu já vou aqui pra cima. Aqui, né? Eu gostei do mercenário, cara. Ele não é ruim, sinceramente. Outro marinheiro. Outro desfortuno. Mariner, ele falou. Caramba, você quer a Sailor. Nossa, ele falou que é Mariner. Não é Mariner. Aliás, eu acho que dá tempo. Como não foi surpresa. É, dá tempo de estuná-los. Vem pra cá. Pô, o cara tá estunado, cara. Como é que você me erra? Fica mais um estunado aí. Tá bom, tudo bem. Eu posso viver com isso. Toma. Vocês não podem viver com isso. Ahm... Ah, é, né? Verdade. Como assim, cara? Você não tá acertando ele? Que esquiva do capeta, velho. 65%, 110%. Ah, 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 ah. Isso, cara, é? Ah, não dá. Ele vai se tornar inútil. Óbvio. Ah, até aí. Tá de boa, tá de boa. Ah, 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 ah. Deixa eu matar ele. Eu preciso curar, cara. Eu tô esquecendo de curar, velho. Tá, esse aqui já morre já no próximo turno dele. Então vem vo... Como assim, cara? O cara tem esquiva zero, velho. O cara tem esquiva zero. Decimated. Me roubaram, né? Me roubaram a relíquia preciosa. Um dos dois anéis. Eu tenho dois anéis que dão crítico. Que é esse aqui, né? O tinha, né? O muito raro. Aí me roubaram naquela... Foi um dos vídeos em que eu voltei pra cidade. Eu perdi o meu personagem mais forte. Voltei pra cidade e ainda fui roubado. Me roubaram doze relíquias. Então é foda, eu não tinha o que fazer. Se apenas o treino pudesse destruir o fluxo... Agora o seguinte... É teu objeto... Ah, tem uma coisa. Beleza, aqui eu já vou pra cá. Isso aqui, se eu não me engano, é... Antiveneno. Não, então é ervas medicinais. Um herói lorado. Para uma tarefa bem-preferida. Tá. Beleza. Pegar os sacolhas aqui. Packs laden com lute. Are often low on supplies. Eu tenho comida pra cacete. Pronto. Tá. Agora eu já vou voltar ali na outra sala, né? Ali pra enfrentar aquele vermelhinho e... Então vamos lá. Beleza. Chegado aqui. Chegado aqui. Nossa, quatro, cara. Já não chega a dois de vocês. Ah, é? É, então... Então vamos ver quem é essa porra. Ó. Ó, pau. E aqui. Pou! Ah, não matou ainda. Não sei por que eu confio em você. Tá, agora eles vão dar quatro ataques. Vamos lá, vai. Um. Vamos contar. Dois. Topa. Vamos lá. Ah, não foram. Que bonitinho. É que geralmente fica surpreso se eles atacam de novo, né? Topa. Ah, morreu. Tá porra, cara. Valeu. Nossa, olha o estresse da Vestal, cara. Vê se não vai ficar atordoado, né? Ficou atordoado. Ficou atordoado. Ficou atordoado. Tá, vamos ver. Perdão, gente. Essa tossidinha. Malé. Anihilado. Beleza. Eu já posso jogar isso fora, eu acho. O que prometo é sucesso. Alguém vai ficar doente. Porque, né, de uns tempos pra cá, todas as masmorras vão doente. Não, será que não foi? Ah, moleque. Você respondeu à pergunta. Agora, como eu, você é parte desse lugar. Tá, a pergunta é, deixa eu ver, nível 2, nível 1, nível 2, nível 1 ainda. Tá, beleza. Ah, deixa eu ver. Uh, meu gato infernal. Eu tenho muito seguro, primeiro. Ah, meu amigo, com certeza. Mas eu tenho que ver uma coisa. Nervoso, obcecado, por matar. Dacnomania, cara. Gostei. Gostei, gostei. Essa aqui, testemunha. Por que não, né? Não que eu vá upar esses aqui, tá, gente? E a fúria barba e a selvageria incansável. Ah, vamos ver. 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 3. É, 1, 3, 3, 2, 4, 3, 2. Aí vem 2 aqui. 1, 4, 4, 4, 3, 3. É, dá pra fazer umas médias aí, né? Bom, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Tenham uma ótima sexta-feira. Um ótimo final de semana. Provavelmente, se domingo, novamente, teremos live de 7 Days to Die. Não percam o aprendizado daquele jogo maravilhoso Survivor. Sem ironia, tá? Então, muito obrigado por terem assistido. Não deixem de curtir, compartilhar. E até a semana que vem. Valeu! Tchau. Tchau.